Mata a nossa vontade Essa paixão é a pressão de saudade E quando eu vejo todos os alunos, os rostos E tanto respeito para o pessoal de ser lembrado De volta a minha alma Essa paixão é a pressão de carinho Eu vou pra qualquer vazio, pra qualquer amada Qualquer vez que eu vejo, qualquer ouvido Essa paixão é a pressão de saudade Mentira, quando me dá os acasso de caras A minha trama vai embora com você Porque eu vou me dizer o meu Como é assim que meu mar vai ser Mentira, na minha solte a alma Só mentira, eu posso mudar a vida Qualquer vez que eu vejo, qualquer ouvido Mentira, eu posso mudar a vida Mentira, eu posso mudar a vida Eu posso mudar a vida, pra qualquer amada Qualquer vez que eu vejo, qualquer ouvido Mentira, eu posso mudar a vida Contra a vida, eu posso mudar a vida Mentira, pra minha solte a alma Só mentira, eu vou mudar a vida Quando a gente se superou, pode que eu não vou ter o meu mentira É mentira, não vou me dar os apóstolos de vida E a minha criança é igual a você Não tem o que eu me segurar, mas assim é o que vai acontecer É mentira, na restante da sua mentira Quando eu vou tocar na vida Quando a gente se superou, pode que eu não vou ter o meu mentira É mentira, é mentira É mentira, é mentira É mentira como faz para não tocar É mentira como faz para não chegar É mentira como faz para deixar tudo assim acabar É mentira como faz para não pegar E se eu não me faça, eu não cheguei lá E se eu não me faça, eu deixo tudo só Pra lá